Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Hoje a gente vai finalmente fazer o Angel Ring galera E além disso eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui essas ferramentas de minério secreto Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Vamos fazer aqui galera o Golden Laço pra gente conseguir pegar os bichos que a gente precisa né mano Vamos fazer aqui, agora a gente vai conseguir fazer outro Golden, vai ter que fazer outro Golden Laço, certo? Outro, mais outro, belezinha E esse aqui a gente vai juntar com o Drop of Evil e vamos fazer o Cursed Laço Porque esse aqui é o que vai pegar o Guest, certo? Então vamos filé Então a gente vai fazer o que? Eu não sei, vamos lá, vamos fazer o primeiro Craft do Angel Ring Primeiro Craft do Angel Ring a gente precisa de uma galinha, certo? E eu sei que tem galinha aqui em cima Deixa essa XP aqui ó E vamos, vamos nessa Cadê a galinha, cadê a galinha, galinha, galinha Aqui tava cheio de galinha, cadê a galinha Cadê as galinha mano? E agora pra achar uma galinha Vanilla vai ser, Deus não acuda né? Não, não é galinha, é roster mano Falei que não era galinha mano Vocês tão achando que eu sou louco? É, eu sou da fazenda rapaz Eu manjo de jogo de fazenda Nunca fui numa fazenda, mas eu tanto jogo de fazenda que eu já joguei Que eu conheço fazenda praticamente Eu sou capaz de fazer uma plantação gigante só de tanto de jogo que eu já joguei de fazenda mano Não, nada a ver irmão Já é 22h35, ainda bem que esse vídeo é opa Pronto, o primeiro item do Craft a gente já tem A galinha galinha galinácea Depois a gente vai ter que ir lá e pegar um morcego Não faço ideia de onde a gente vai achar um morcego Bom, vamos lá, vamos ver Tomara que não use o Golden Laço também né Se usar o Golden Laço aí vai ser terrível Fez, e não usou Ah, que maravilha Aí eu gostei Agora precisa de um Squid Certo? Vamos lá, vamos ter que pegar um Squid Inclusive, deixa eu ver aqui como é que tá aqui nossa galinha Porque já acabou Acabou o bagulho 10 de 10 de 10 Ai, maravilha Maravilha, mano A gente já tá na galinha top, gente Agora é só fazer 16 dessa, mano Galera, aqui tinha Squid, galera Agora só porque a gente precisa não tá aparecendo, cara Uma ova depois A gente achou a Lula, gente Tá aqui, ó Ufa Ai, peguei Squid Boa Nossa, que sorte, cara Aqui do lado do nosso querido Galetinho Ele mora aqui em cima A gente achou a Lula, galera Agora só de raiva também Eu vou matar essas outras aqui, ó Só pra vocês largar a mão Se você vacilou Não, você não vai escapar não Eu tô de olho em você Matá-la Vem, vem Volta aqui Toma Receba Eu não torci pra você Eu queria a vaquinha colorida Toma Yes Yes, sir Yes 13 saquinhos de tinta E é isso aí Você vai ver Vocês vão Eu sou capaz de apostar Que já já A gente vai sair da base E vai ter uma Lula nadando por aqui Bem aqui em cima da nossa cabeça Vocês vão ver Vamos fazer esse Angel Ring aqui, ó Esse pretinho aqui, ó Tem tudo que a gente precisa Certo Falta só o Angel Ring do meio Que a gente já tem Que tá aqui Até que enfim, mano Aí Ring of Fly Squid Beleza Agora Tudo que a gente falta fazer A gente vai usar Essa asa de morcego Aqui, né, mano Essa asa de morcego aqui Pra gente conseguir fazer Precisa de um Bet E um Ghast Então a gente vai ter que ir atrás Desses dois caras, mano O Ghast é com esse laço aqui E o Bet é com laço normal E além disso Eu vou mostrar pra vocês Como que eu consegui Essas ferramentas De minério secreto Bom, galera Agora a gente precisa De pegar O morcego E o Ghast Partiu Vambora Gente, finalmente eu achei Tá ali Tá ali o bicho Nossa, o cachorro louco Meu Deus Cachorro do inferno Que que é isso? Meu Deus Acerta esse bicho Mano Ai, que da hora Ele dropa um monte de coisa boa Recarrega, recarrega, recarrega Recarrega Ah, não Ah, não 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 Por que que eu fiz isso, senhor? O instinto Eita, que que aquilo ali? Eita Você tá louco, maluco Bicho forte do cão Aí é o instinto, mano Eu vejo a bolona chegando E só lapa Profissional número um Rebatedor de bola de Ghast Sou eu Você está falando com ele Olá, olá Vem aqui Meu Deus Peguei Consegui Miserável Que vontade de gritar Mas já sou meia noite Eu não posso Peguei aqui O Ghast Ufa, galera Vem para de querer Tagar fogo em mim, mano Vou embora daqui Falou Fui Agora finalmente A gente vai conseguir Craftar O item que vai deixar A gente voar Como no criativo Cara, que maravilha, hein, mano Espero que a gente consiga, né Deixa eu ver Se tá tudo aqui A gente tem esse outro arco Aqui, ó O bete O bete Do bete Do biruleibe Vamos lá Angel rings, mano Não, tá na mão Ele usa, acho que Pra voar, né Eu não consigo Pôr em lugar nenhum Ah, consigo Pôr ali, ó Ah, tá aqui, ó E aí, galera Olha aí O Nerd House Olha o Nerd House Com asa de morcego, fi E agora O pai tá como Ixi, Maria Oxi Tem pouco Tem pouco Pouco bagulho Pouco gepeto ali, ó Tem que fazer mais gepeto, véi A gente só passa o 16 Só, mas tá, ó Olha como que tá Olha que o Nerd House tá Ai, meu Deus do céu, mano Só pôr essa botinha aqui, ó Já era Ó A gente pode voar À vontade, moleque E se cair Não morre Eu vou fazer a asinha, galera Pra pôr no Balbs Pra gente não morrer mais E não precisar usar Essa bota horrorosa E barulhenta, né Essa bota do Ruge Ruge Do Bob Esponja Pronto Conseguimos, galera A gente achou a Caveirona Achou ferramentas incríveis Certo Temos aqui a nossa armadura Boladona Para não prejudicar Aqueles que não prestaram Atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay Imediato A gente achou A Caveirona Tá no mapa, galera E eu quero saber se é nova Caraca, mano Que tamanho é essa aranha, velho Meu Jesus Cristo Vambora Vamos ver se é, galera Vamos ver Ó lá Ó lá Ela tem a ilha do Tinkers Atrás dela, cara Essa caveira Será que é nova, gente? Eu não lembro da outra Ter a ilha do Tinkers Atrás dela Essa caveira aí é É a mesma, gente? Vamos ver se é Nossa Deixa eu colocar essa aqui Ah, eu acho que é a mesma Que isso? Que isso? What the fuck, mano? Ih, o que é isso? Que bicho forte? Meu Jesus Cristo Ave Maria, mano Que desgraça de bicho é esse? Ui 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 Caraca, tem bicho pra cacete Não dá pra quebrar, não Nossa, tem um baú ali, velho Como é que eu faço, gente? Pra pegar esse baú Minha nossa senhora Jesus Cristo Essa é nova Essa é nova, gente Essa é nova Achei a caveira, gente Achei a caveira, gente Achei a caveira, gente Achei a caveira, mano Achei a caveira Só de que eu sei falar Tá lagado Tá lagado Tá lagado Ui 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 Então pega Segura Segura Que esse fogo é forte Meu Deus 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 Peguei Peguei Eu quero saber não Vou embora Vou embora Vou embora Falou aí, mano Falou aí Ah Essa aqui é uma caveira Meu Deus Eu tô gritando Caraca, mano Segura 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 Todo mundo aí, porcão Vai gritar louco ali, mano Sharpness 5 Lute 5 Só aquele baú que tem? Tem mais baú? Será que tem mais baú? Nossa, lute 5 Eu vou conseguir drop of evil Facinho, velho Olha as coisas Que a gente achou, galera Olha essa espada, mano Olha isso Eu tô muito encantado, velho Abre, abre bolsa Abre a bolsinha, meu amor Ah, meu amor Meu Deus do céu Meu amigo Tirar isso aqui Caraca, gente Olha as coisas que a gente tem, mano Caraca, agora eu fiquei feliz, mano Agora eu fiquei feliz demais Eu não sei nem onde eu põe essas coisas Meu Deus Certo, galera? Mas é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve Beijo no próximo vídeo Um grande abraço e Valeu Tchau 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 Tchau